Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Carvalho novamente, em um dia sensacional, mostrando a capacidade que você tem de identificar oportunidades lucrativas dentro do mercado. Olha para este gráfico, não temos nenhum indicador, um gráfico limpo, porém, olha quantas oportunidades tivemos do início da manhã até esse presente momento, nesse exato momento, é 11h29, olha o que está acontecendo agora, nesse instante, olha aqui, olha o que está acontecendo nesse instante, olha essa flâmula de alta, linda, perfeita. Que horas foi o rompimento dela? 11h19, para ser mais preciso, 11h21 foi o rompimento dela, e um detalhe, nada impede que está acontecendo outra flâmula, nada impede. Olha aqui, meus amigos, tem uma playlist chamada Aulas aqui no canal, que se você for membro, você tem acesso a essa playlist, e lá eu mostro, passo a passo, o segredo do day trade, a teoria do caos. Muito importante, porque te mostra, de maneira matemática e física, o porquê que você acredita na sua técnica, o porquê que suas crenças são crenças adequadas, isso está acontecendo agora, olha como dá tempo, olha como dá tempo, olha como dá tempo de você aguardar o rompimento para você entrar. Olha como dá tempo, para você aguardar, sua entrada seria exatamente aqui no 4972, olha o seu alvo, representado pela cor azul, a sua entrada representada pela cor verde, o seu stop representado pela cor vermelha. Olha como tudo se torna muito claro, sem dúvidas, indagações, tudo muito claro, lindo, não é? Olha aqui, tem um detalhe, antes disso, que horas? 11h11, olha isso aqui, cunha de baixa, perfeito, olha esse afunilamento, perfeito. E um detalhe, gente, será que eu considero isso aqui uma cunha? Ele tem um afunilamento muito, muito inclinado, não, não, isso aqui eu considero um mastro, isso aqui eu posso considerar apenas um mastro de uma bandeira, certo? Posso considerar ele um mastro de uma bandeira, se a gente olhar ele como uma bandeira, como um todo, olha o que você tem, olha, o pano da bandeira, apesar de ser grande, mas ele é compatível com o tamanho deste mastro. Olha isso aqui, nossa, perfeito, que horas foi o rompimento dela? Que horas foi o rompimento? Exatamente às 10h51, deixa eu apagar isso aqui, cara, para não ficar uma coisa muito suja, cheio de linhas, vamos deixar somente os padrões. Olha isso aqui, olha, lá atrás, o que aconteceu lá atrás, no início? Aliás, no início não, das 9h53 até às 10h30, olha isso aqui, olha isso aqui. Não é uma flâmula perfeita? E você diz que você não tem oportunidade dentro do mercado? Você não tem oportunidade de abrir uma operação dentro do mercado? Meus amigos, o meu contato está na descrição aqui do vídeo. Eu tenho uma estratégia que vai ajudar você a passar na mesa proprietária, porque você precisa acumular resultados, você vai operar no mercado, a princípio você vai colocar o seu dinheiro no mercado, mas não vai tirar o dinheiro que você ganha operando, você, através de juros compostos, vai deixar com que esse dinheiro se acumule. E você operando 5% do capital, do acúmulo, que você vai fazer durante o mês, e todo mês faz 5% do que você acumulou, você começa a crescer de maneira exponencial. É por isso que é importante você ter a mentoria, porque eu te mostro como é esse passo a passo. Eu lhe mostro como é esse passo a passo. Como você passa na mesa proprietária, como você desenvolve um operacional tranquilo, sadio. Meus amigos, o operacional tem que ser muito tranquilo, muito sadio. Quando eu mostro para vocês estes padrões dentro do gráfico, eu estou treinando a sua visão. Porque toda vez que eu chego... Nossa, cara, olha isso aqui. Toda vez que eu chego aqui para você e mostro, por exemplo, essa bandeira de alta, você fica cada vez mais perspectivo. Olha aqui, olha. Nossa, cara, olha isso aqui. Olha a perfeição. Que horas foi o rompimento? Às 10h31. O próprio rompimento dessa bandeira de alta, gente. Olha isso aqui, olha. Professor, por que estamos encontrando esses padrões no gráfico? O mercado se movimenta de maneira aleatória e dentro do aleatório, dentro do movimento caótico, existe organização. E esses padrões não é nada mais, nada menos do que momentos de organização em um ambiente caótico. Porque o que movimenta o gráfico é a compra e a venda de todos os players. Ninguém vai entrar na cabeça de milhares de pessoas para saber quem compra, quem vende, qual o tamanho de posição. É algo que nem a própria pessoa que está operando sabe. O cara senta com o intuito de fazer uma coisa e, de repente, ele é surpreendido por outra. Lá no início, eu mesmo sentava com a intenção de fazer uma única operação, quando eu piscava, tinha feito três, quatro, cinco operações. Então, nem a própria pessoa sabe o que vai fazer. E quem é que consegue adivinhar, antecipar o pensamento de todos os traders? Vocês acham que algum indicador tem o poder de fazer isso? Olha essa imagem, digna de um quadro. O meu contato está aqui na descrição. Não só basta a técnica. Você precisa ter acompanhamento diário e ajustes diários. Você precisa ter o pensamento e o operacional ajustado diariamente. Você vai fazer sua operação, vai tirar o print, vai mandar para mim, eu vou analisar, ver se você fez a entrada correta, se você comprou, vendeu, se você está gerenciando. Vão lhe mostrar uma estratégia que eu nunca mostrei aqui no canal, nunca mostrei essa estratégia aqui no canal, muito mais simples do que os próprios padrões. Até uma criança, você pega o seu filho de cinco anos, seis anos e ensina essa estratégia, e ele é consistente dentro do mercado. Quem quiser saber essa estratégia, o meu contato está aqui na descrição do vídeo. Meus amigos, eu sei que eu sou duro com as minhas palavras, falando a verdade para vocês, mas um mentiroso, um traidor, eu não sou. Tornem-se um man trader. Tenha coragem, faça o que for necessário. Não tenha espírito de subalterno, não deixe que o espírito de empregado mova a sua mente e aprisione todos que vocês conhecem. Lute pela sua liberdade, você paga um preço temporariamente, mas a liberdade vale a pena lutar por ela. Tornem-se um man trader.